Nossa, Levis, meu ouvinte chegando com mais um vídeo no canal Levis E galera, é o seguinte, turma, estamos de volta aí no American Truck Simulator Pra gente estar dando início a mais um episódio da nossa série de Entregando Batatas 2021 Porém, turma, porém, esse daqui, como vocês viram no título Será a nossa última viagem válida para o evento AIDARRO SPOODS E também para a nossa série de Entregando Batatas 2021 Que caso vocês tenham perdido algum episódio, perdido algum vídeo dessa nossa série válida para o evento Eu estou deixando aqui acima uns cardzinhos da playlist completa com todos os vídeos da nossa série Muito show de bola mesmo E cara, estou triste, né, porque hoje vai ser a nossa última viagem na série, né Hoje vai ser a última viagem aí válida para o evento Mas é isso aí, né, a Batata vai dar saudades Não vai faltar batata, vocês sabem, não vai faltar batata Porém, vai dar saudades aí dessa nossa sériezinha Que a cada evento, um evento nesse estilo dos comemorativos assim Deixam bastante saudades, sempre quando não acabam, né, turma, sempre quando não acabam Mas é isso, a gente vai estar fazendo mais essa última viagem aí A gente está aqui na cidade de Nampa, certo? A gente vai estar começando na cidade de Nampa A última viagem não poderia ser diferente, né, com uma Batatão Eu poderia ter feito uma viagem com as Batatas Morais, mas não Vamos fazer com Batatão, né, vamos fazer aí essa viagem com Batatão Deixa eu mostrar para vocês aqui como vai ser o nosso esquema hoje de viagem Deixa eu mostrar para vocês aqui, beleza, vamos entrar, acho legal, bruto Mostra para vocês aqui, ó, como vai ser o nosso esquema de viagem hoje Galera, é o seguinte, a gente vai estar saindo aqui da cidade de Nampa, beleza? A cidade de Nampa, em Idaho, que é o estado que vale o evento aí Que está rolando o evento, certo? E aí o que acontece? A gente vai passar na cidade de Boise Porque a gente não poderia deixar de passar na cidade de Boise Que é a capital da cidade de Idaho, beleza, turma? Não pode faltar, certo? E aí a gente vai ter um certo caminho aqui Tá passando o helicóptero para cá, mas não sei se vocês estão ouvindo Mas deixa quieto, ó lá A gente vai estar passando a cidade, a capital, né, de Idaho E aqui a gente vai sair, começa a nossa caminhada para sair do estado, né Começa a nossa caminhada para sair do estado Vamos estar explorando nesse trecho Mais ou menos aqui, ó, perto desse posto A gente já cruza a fronteira entre o estado de Idaho e de Nevada, né O estado de Nevada, até chegar na cidade de Aeku A última cidade que a gente vai estar fazendo a entrega aí Do nosso evento, beleza? Minha viagem dessa vez vai ser completinha aí Na verdade todas as viagens foram completas, né Todas as viagens foram completas Mas enfim, né Vamos lá, vamos dar início a esta viagem Eu espero que vocês gostam Eu espero que vocês curtam Vamos ligar aqui o bruto, ó Aí, garoto Já tive o freio de mão aqui, ó E essa daí Está sendo iniciada Essa aqui, né Está sendo iniciada a nossa última Viagem válida para o evento Ida House Puts, né E também para a nossa série de Entregando Batatas 2021 21 e 21 Deixa eu ver se aqui tem saída para esse lado aqui, né Tu nunca saiu por aqui Ah lá, acho que deve ter, né Deve ter aqui, deve ter Valeu, tio Talvez a gente se veja aí Valeu, valeu Porém, só que com outras cargas Não mais com esse batatão Que a gente está carregando aqui, né Turma É, galera Está acabando o nosso evento aí Estamos na última viagem Estamos no nosso último metro Nosso último, nossas últimas milhas Inclusive, eu nem falei para vocês, mas deixa eu mostrar aqui, ó Serão 237 milhas É, mais ou menos aí uns Quase, quase 300km para a gente estar voltando, né Quase 300km, 300km, sei lá Quase 300km aí 300km, vamos botar assim, né Para a gente estar andando aí, vamos lá É, garoto É, bronca, meu amigão Vamos embora Estamos começando essa viagemzinha aqui E é isso, né Tomou hoje, domigão Finalizando o evento Esse vídeozão aqui para finalizar Aí hoje está acabando o evento O evento que começou É, mês passado, mês 7 de julho E agora em agosto Estão finalizando o evento aí Mais de um mês de evento rolando Para finalizar, né Tomou começando o dia 15 Se eu não me engano Está terminando também no dia 15 aí O evento O evento Howling Spuds Válido aí No American Truck Simulator Vamos só esperar esse sinalzão abrir aqui Vou passar, hein Caralho, tem um tesouro perigo passando ali também Vou passar Porque esse sinal está demorando demais, cara Vambora, vambora Vamos embora É, garoto Cara, vai deixar saudade do evento aí Um evento muito show de bola Nós fizemos várias viagens A cada dia, né Que as viagens foram passando Foi crescendo A gente começou A primeira episódio aí Começou com um batatão desse também Depois eu pegando uma carguinha normal de batata Começou com uma carguinha pequena Depois pegou um baú Um baú formal, né Depois pegou um baú maior E depois a gente começou com um bitrem Depois foi com Por tremião Caramba Foi só show de bola aí Cada episódio que foi passando Foi crescendo Até a gente completar As nossas sete entregas A gente completou as nossas sete entregas A gente tinha que fazer entregas Com mais de 100 milhas Ou mais de 160 quilômetros A gente tinha que fazer Seis entregas com batatas Com cargas de batatas normais E uma entrega Com esse tipo aqui De batata, né Batata, de pico, potenta, né De pico, a idade, a poteita E aí a gente recebia A nossa premiação pessoal Depois de ter feito sete entregas E essa premiação Era um pratinho de batata daquele E uns colantes, né Uns colantes pra geladeira ali atrás, ó Com o formato de uma salamanta Porém a gente tinha mais prêmios pra receber, né Que são os prêmios aí Da comunidade Se a comunidade conseguisse fazer 200 mil entregas 200 mil entregas, né Realizadas, completas Também chegará mais prêmios E a comunidade conseguiu Também tem vídeo no canal aí Dessa Desse feito aí Da comunidade Tá nos cards aqui acima na playlist É só passar Tudo isso que eu tô falando, turma Tá nos cards aqui acima Pra vocês estarem vendo aí Pra quem perdeu Pra quem tá chegando agora E tá pegando de surpresa o evento É... E aí a gente recebeu A comunidade bateu 200 mil entregas E a gente recebeu Esse negocinho aqui Pendurado aqui, ó Que tem o formato ali Do estado de Idaho E também mais chique Só que com formato de batata, né O desenho da batata ali Que é o símbolo aí Do... 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 Do evento, né O símbolosão principal Do evento E depois disso A gente continuou Nossas viagens Só pra poder cumprir As nossas... Os vídeos da série, né Da série Aí Válida É... A nossa série Na verdade É entregando Batatas 2021 Então a gente continuou Fazendo os vídeos aí Pra ter vídeo pra vocês Sempre vídeos Muito show de bola mesmo Uns vídeos Bacana Com esse batatão gigantesco Então Hoje aí E hoje na verdade E hoje na verdade A gente vai encerrando aí É... Essa sériezinha Esse evento também O evento vai se acabando hoje O evento Aidaho Esputz Que você pode estar utilizando A hashtag Housing Esputz Pra poder Compartilhar suas fotos Com a Batatão Enfim, né É... Não sei o horário Que esse vídeo aqui Tá saindo no dia No seu horário Que vai estar Finalizando o evento E aí Eu não posso dizer mais pra vocês Ah, vai Que dá tempo Fora também Que as entregas Elas tem que ser Com mais de 100 milhas Então são entregas Longas Então fazer 7 entregas Você tem que pelo menos Fazer aí 700 milhas Mas pode ver Que vai dar bem mais As 7 entregas Vão dar bem mais Do que 700 milhas Por quê? Porque É difícil encontrar Certinho Sem milha Certinho A maioria das entregas É de 130 140 milhas Pra cima Então vai ser difícil Você encontrar Uma carga aí Também de batatas Certo É difícil de encontrar Carga de batatas E também Pra Essa questão Dessa quantidade de milha Certinho Pra dar até que você fazer Então Eu não posso falar Hoje No momento Tá saindo um vídeo Agora na verdade Ah, faz aí a entrega Faz aí fim Né turma O evento Nesse evento A gente passou Por vários locais Conhecemos vários locais Da cidade de Airao Certo Eu passei no sinal Aqui Passei na cidade Poderia até ter Entrado ali Pra gente conhecer Né Mas aqui a gente Vai conhecer também Então a gente passou Por vários locais Aí Relacionados Turma A fazenda Mesmo Certo A fazenda Que são quais As fazendas Lá na cidade Poqueteio É A cidade Da Fowdown Alguma coisa assim Fowdown Conhecemos Todas as cidades Aí Do estado Certo Conhecemos todas as cidades Do estado Então turma Valeu a pena Demais Valeu a pena Demais Eita nós O site aqui Ou foi errado O site O site Não abriu Mas vou passar Tá ouvindo aqui Oxe Nossa O que que eu fiz Cara Eu não entendi Nada Que que eu fiz Agora Nossa Eu tô Ceguinho Que que é isso Veio Tá errando o caminho Nossa Cara Lá na frente É que eu tava Olhando pro O negócio Aqui E acabei Entrando aqui Pro Fudindo tudo Mas vambora Agora tá certo Agora tá certo Só errado Que a gente tá pulando Sinal poludinho Mas continuando A gente passou Por várias cidades Várias fazendas No estado De Aidaho Existem fazendas Mesmo Só de batatas Cara Então Muito show de bola Esse evento Tava com os livros Abertos Muito show de bola Mesmo Esse evento Porque Ajuda A gente Conhecer Os locais Que também Fazem parte Da vida real Então Essa questão Da parte Das fazendas De batatas Realmente existe Na vida real Principalmente No estado De Aidaho E também Tem essa Comemoração Aí Das batatas As entregas De batatas A Howling Spoods Existe mesmo Inclusive Pra vocês verem Que existe É só você seguir Olha lá Tem o Whatsapp Tem o Instagram O Facebook Aí É só você estar Seguindo Então Realmente Existe mesmo A questão Aí Dessa Nessa Comemoração De batatas Eu só não sei Se realmente Existe uma batata Desse tamanho Eu não sei Se a informação É uma coisa Que eu não sei Informar A vocês Mas provavelmente Pode ser que sim Não sei Também Porque eu acho Que é difícil Uma batata Desse tamanho Nascer Eu não sei Deixe aí nos comentários Se você acha Que possa ser Que nasça Uma batata Desse tamanho Ou eles Possam ser Que nesquim Uma batata Uma batata gigante Por exemplo Tem locais Que nas indústrias Nos mercadinhos Ali Existe umas batatas Gigantes gigantes Põe de participar Que não pode participar Do evento Ou porque não tem Ou porque Estava muito ocupado E não pode participar Você pode estar Assistindo nossos vídeos Aí E vendo mais ou menos Como foi esse evento As sete primeiras entregas As entregas As duzentas mil entregas Tem vídeo aí Tem vídeo de como você Em própria série Beleza Na própria série Tem vídeo de como você Resgatar Os seus presentes Pessoais Tem vídeo também De como você Resgatar Os presentes Que a comunidade Recebeu E é isso Turma Foi uma série Muito top Gostei demais De fazer E hoje A gente está fazendo Nossa última entrega Com batatas Não poderia ser diferente A gente tinha que fazer Uma entrega Com batata Com essa batata gigante Eu queria sair Da cidade De Boise Que é a capital A gente só passou Bem rapidinho por lá Só que lá Não tinha essa batata gigante Então Eu saí de Nampa Que era a cidade mais perto Passamos pro Boise E agora já estamos Conhecendo Novos trechos Aqui No sentido Para Aircall Que é um local Que a gente Até lá É uma estrada Que a gente está pegando Aqui que a gente Não conheceu Ainda E é bom também Porque A gente está saindo Do estado De Aidaho De Aidaho De Aidaho Não sei que vocês gostam De como vocês conheciam Aí E Deixando O estado Cara Saindo A última entrega Saindo do estado E finalizando Aí Com Sucesso A nossa Entregazinha Então vamos lá Com um pouquinho Como de costume Só um pouquinho De uma musiquinha Para vocês estarem Aproveitando Que vale demais Porque Todas Praticamente Todos os nossos vídeos Teram isso Então curte um pouquinho Depois eu volto Com vocês Com vocês Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto